Eu tive um sonho daqueles bem-vindos Um sonho que sou amor traz Sonhava com perdão e esperança Sonhava com liberdade e paz Meus olhos nunca viram nada igual Convido, pois, como aqueles lá Eu tive um sonho daqueles bem-vindos Um sonho que sou amor traz Sonhava com perdão e esperança Sonhava com liberdade e paz Meus olhos nunca viram nada igual Convido, pois, como aqueles lá Aquele lá E nesse sonho Ele veio sorrindo Ele voltou ao meu rosto E as águas em paz caíram sem parar E ele julgou toda E ele julgou toda Eu sou o Senhor 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 Eu sou o Senhor